A gente vai continuar falando, Camila, eu te peço licença rapidinho agora, dessa testagem ampliada e eu vou conversar agora com a Grécia Pessone, que é a diretora de vigilância epidemiológica aqui de Goiânia, a respeito, né, desse novo local de testagem. Grécia, eu tô pedindo pro pessoal pra fazer isso porque a gente já recebeu no começo reclamação disso. Então, assim, o ideal é que a gente tenha essa orientação das pessoas ali no local pra ninguém ficar lá à toa, né, pra não chegar lá na hora sem conseguir fazer o teste e tenha ficado esperando. Bom dia pra você, querida. Bom dia, Manuela, bom dia a todos. Todas as pessoas, né, que chegarem ao local da testagem até as 16 horas serão atendidos, né, mesmo aqueles que não agendaram. De fato, a procura aumentou bastante, nós estávamos habituados aí a testar nessas testagens ampliadas 700 pessoas por dia e a gente tá testando cerca de 1.800, né, por isso hoje foi ampliada aí essa testagem. E eu não consegui acompanhar o áudio, né, que vocês mostraram aí, mas a gente vai orientar, né, que a equipe aí melhore a organização. Grécia, o que a gente quer saber? Se vai ser a partir de agora, até que pelo menos diminua essa demanda, vão ser dois pontos, vocês vão ter sempre esse ponto a mais pra testagem? Porque o ideal é sempre ter um ponto a mais do que a gente ter uma fila gigantesca num lugar só, né? Sim, Manuela. Nos próximos 15 dias já está confirmado, né, dois locais todos os dias, inclusive sábado e domingo, né, e se após esse período a demanda continuar alta, a gente continuará com os dois pontos, sim. Tá bom. E aí, Grécia, o que acontece? Muita gente tem reclamado pra gente que não consegue, entra no aplicativo, não consegue agendar, não consegue direito nenhum. Por isso que as pessoas estão indo ali na tentativa, mesmo sem agendar, ir pra essa fila. Qual que é a orientação de vocês? Vai ter algum ajuste nesse aplicativo ou as pessoas podem ir mesmo pra fila? Bom, o agendamento está sendo feito no site da Prefeitura, né, não é no aplicativo, é diretamente no site, mas a gente está ampliando o número de vagas de agendamento. O agendamento garante que a pessoa seja atendida no horário ali mais próximo ao que ela agendou, né, mas todas as pessoas que procurarem serão atendidas. Mas a gente vai ampliar o número de vagas aí no site da Prefeitura também. Deixa eu aproveitar que eu estou falando com você pra saber a respeito da VAM, aquela VAM, né, da vacinação itinerante, que estava percorrendo bairros de Goiânia e que estava tendo um resultado muito bom, né, de pessoas que não estavam indo em busca da vacina nas unidades de saúde, com a VAM passando ali, as pessoas vacinavam. Vocês vão voltar com a VAM, né? Isso mesmo, no próximo sábado a gente volta com as VAMs, né, aí continua ao longo da próxima semana também, até o final do mês de janeiro. No próximo sábado a gente vai estar com a VAM no Parque Vaca Brava e também na Feira do Setor Novo Horizonte. Então, ó, sábado, Vaca Brava e Feira do Novo Horizonte. Tem programação, desculpa, na próxima semana temos programação em terminais de ônibus, camelódromos, na região da 44 também. Maravilha. Grécia, aproveitando você ainda, não sei se você vai saber já me dizer, né, se você já tem esses balanços mais atualizados, mas como é que está o resultado dessa testagem no geral? Muita gente testando positivo pra Covid ou não? Tem, Manoela, aumentou bastante a positividade, né, então essa procura, ela realmente tem um fundamento. A gente tinha uma média de testagem aí no final de novembro, início de dezembro, de 3 a 5%. Ontem nós tivemos uma positividade de 17%. Tem momentos que a gente teve uma positividade de 20%. Então, a gente percebeu que em virtude aí das festas de final de ano, a positividade aumentou bastante. Quando a gente fala final de ano, não se restringe ao dia do Natal e ao dia do Ano Novo. A gente vê que as confraternizações começam aí um mês antes, né, a gente secreta, confraternizações das empresas, né. Então, essas pequenas reuniões, assim, aparentemente inofensivas, né, é que as pessoas se sentem mais relaxadas e livres, né, porque conhecem o grupo pra tirar máscara, fica mais acomodado. Então, esses eventos acabam que possibilitou ainda mais aí a transmissibilidade. Sem falar que a gente tem uma variante nova agora, né, que também pode estar interferindo aí nesse potencial de transmissão. É, e aí a gente sabe que tem a confraternização que começa muito antes do Natal e tem as férias que são estendidas até dias após o Ano Novo. Por isso, então, para os próximos 10 ou 15 dias, a gente ainda pode ter essa demanda muito grande e esse boom de casos, né. Isso mesmo, né, e a gente orienta que as pessoas que testarem positiva e forem do grupo de risco, gestantes, idosos, né, que procurem a unidade de saúde também para um acompanhamento médico ou a própria central humanizada no 3267-6123, né, porque pessoas do grupo de risco precisam ser acompanhadas mais de perto. Tá bom, Grécia, muito obrigada, viu, pelas informações ao vivo aqui pra gente. A gente tem imagem da Grécia, a gente tem ali no quadradinho de cima um ponto de testagem, que é ali naquele espaço vago ao lado do mutirama, um espaço bem amplo, e aqui embaixo, outro ponto de testagem, que é no conjunto Vera Cruz, que você tá vendo ali também, que já tem bastante fila. Obrigada, Grécia, bom trabalho pra vocês. Não adianta, né, gente, todo tanto que colocar não vai ser suficiente, porque é muita gente, né, é uma demanda muito grande. Mas a gente espera que nos próximos dias... Bom, a gente espera que diminua, né, mas a gente sabe que a realidade parece ser outra. Mas o principal é não ter internação e é não ter mortes, acima de tudo, por causa dessa doença.